Tudo bem? Meu nome é Giovanni Braga, jornalista, pedagogo, professor, mestre pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e doutorando. Analisando mais uma vez esse crime cometido dentro do Carrefour, percebo que a violência se instalou dentro do Rio de Janeiro e em outras lojas também que abastecem o Brasil. É interessante deixar claro que o Carrefour é uma empresa que está presente em todo o planeta. Hoje eu ouvi uma mocinha muito simplesinha dizendo daquele discurso pronto dela, e até entendo o que ela dizia, que o dono do Carrefour não pode ter prejuízos. O Carrefour não tem dono, minha querida. Você não conhece a história do Carrefour. Existem vários crimes cometidos por essa instituição, por essa estrutura organizacional. A morte desse homem dentro do Carrefour não é apenas um crime de racismo, não é apenas um assassinato, é muito maior. É uma estrutura organizacional que está espalhada em todo o planeta, que tem a obrigação de desenvolver um plano de segurança, um plano contratual para contratar empresas que mantenham o controle nesse cotidiano organizacional. O segurança de uma empresa como o Carrefour, ele tem a obrigação, não só do Carrefour, mas de qualquer outra estrutura organizacional, tem a obrigatoriedade de manter a resiliência. Eu já disse que o rapaz que foi brutalmente assassinado não era santo, mas isso não justifica a morte. Os agentes de segurança deveriam ter mobilizado o cidadão e encaminhado para a devida instância jurídica. É interessante deixar claro para você que não conhece a história do Carrefour, que conheça agora. O Carrefour é uma rede, eu vou ler um pouquinho para vocês, ou seja, o Carrefour é uma rede internacional de hipermercados fundada na França em 1960. Em 2004, o grupo detinha 10 mil unidades em 30 países e empregava 400 mil funcionários. O volume de negócios de 2002 foi de 86 bilhões de euros distribuídos do seguinte modo. 51% na França, 34% no restante da Europa, 8% na América Latina e 7% na Ásia. Ela está espalhada em todo o planeta. Eita, então, essa quebradeira que está tendo no Carrefour, isso não significa nada para eles. Eles são riquíssimos. Não existe um doninho só, querida. Eu não sou a favor do vandalismo, mas esse comportamento produzido por esse grupo social que quebrou toda a loja do Carrefour, justificando esse crime, ou melhor, não justificando, quebrou toda a loja do Carrefour para se manter a vingança e a ira de um homem ter sido morto no Carrefour. Esse comportamento é natural. Essas manifestações fazem parte da história da humanidade. Não seria diferente. Seria um absurdo se a população tivesse ficado quietinha, parada, se não tivesse acontecido esse manifesto. Ninguém ficou no prejuízo. O Carrefour não teve prejuízos. Existem seguros que cobrem aquelas coisas caríssimas ali dentro. Não sou a favor do vandalismo, nem no Carrefour e nem em qualquer outra loja. Mas entendo essa reação. Essa reação é natural. Se você for fazer uma análise da história da humanidade, da história dos conflitos, você vai perceber que sempre houve um momento de inflamação. É natural esse comportamento. Quando o muro de Berlim foi derrubado, também houve uma quebração. É natural esse comportamento de revolta. Então você que quer dar uma de boa samaritana ou de bonzinho, eu sou contra a quebração, um absurdo, um monte de vagabundo dentro do Carrefour. Pelo amor de Deus, é uma manifestação natural. Uma pessoa foi morta dentro do Carrefour. Não justifica a ficha criminal do homem que foi morto. Nós precisamos, e as pessoas que trabalham com segurança, elas devem manter o controle sempre. Por pior que seja o indivíduo, mobilizasse ele, amarrasse as mãos, amarrasse os pés, entregasse para a polícia, caso ele realmente tivesse sido violento, e tivesse desenvolvido o primeiro chute para a violência. avalio essa questão de uma forma muito perigosa. Quantas vezes, quando você vai ao shopping, e você vai aqui no shopping Vitória, você já foi maltratado? Quantas vezes, aqueles seguranças arrogantes, eu mesmo, quando eu fui fazer um vídeo dentro do shopping agora, o segurança vem me seguindo, vem me perseguindo, até eu entrar no meu carro, como se fosse um criminoso. Eu estou pensando ainda se vou mover um processo ou não nesse shopping. Então, o problema é muito maior do que se pensa. Todos nós podemos ser vítimas de uma violência dentro do supermercado? Ou dentro de um shopping? Ou dentro do banco? E essa violência, ela está, geralmente, nas pessoas que trabalham com segurança. Toda regra tem exceção. Resumindo, quem já não foi ao shopping, não foi visto com olhar torto, de um segurança, que se sente a pessoa mais importante do mundo? Quem já não foi vítima de uma ação arrogante, de um agente de segurança pública? Quem já não foi vítima de uma arrogância de um policial? Quem já foi vítima de uma arrogância de um segurança de político, que eles acham que eles são as pessoas mais importantes do mundo? Puxa a saco, vocês são. Puxa a saco a gente vai fazer um vídeo com eles, eles ficam todos, todos impressos, seguindo a lata, querendo agredir as pessoas. Enfim, essa morte, ela tem que ser reflexiva para todo o Brasil. Nada justifica o assassinato. o rapaz pode ter ficha criminal, ok, responde por isso. Um crime não justifica o outro. Essa gente que trabalha com segurança deve ter a total resiliência. o Carrefour, o Carrefour, nesse momento, ele é culpado pela morte do rapaz por contratar uma empresa terceirizada que não fornece treinamento para esses seguranças. Agora, me diz, o que o policial está fazendo como segurança lá dentro do Carrefour? trabalhando como segurança? Essa é uma outra problemática porque policial ganha mal nesse país, policial tem que ganhar bem para não ter que ficar trabalhando de segurança, se aborrecendo dentro de uma loja no Carrefour porque não deve ser fácil trabalhar dentro do Carrefour. Enfim, o Carrefour é uma empresa trilionária, eles não estão nem aí para nós, não está nem aí para ninguém, é tudo muito caríssimo, o homem foi morto, não interessa que ele tenha ficha criminal, e essa ação segue aí. Você pode levar uma surra dentro de um terminal de ônibus, eu não ando de ônibus, mas tem gente que anda que pode levar uma surra dentro do terminal de um segurança despreparado, é claro que toda regra tem exceção. Nós temos um caso aqui de um homem que foi espancado dentro do terminal, nada justifica se fez alguma coisa de errado, mobiliza o cidadão e encaminha para as autoridades. Agora, esse caso não foi produzido por segurança do terminal. Alguém estava vestido com a roupa parecida e ele não pertencia ao quadro de vigilantes desse terminal. enfim, a sociedade, as pessoas que trabalham na área de segurança, elas precisam ter a resiliência como ponto central de suas ações. Controle emocional, se a pessoa está alterada, se afasta, existem outros recursos, gás de pimenta, imobilização, mobiliza, camisa de força. Era um dois contra um. O Carrefour tem culpa nessa morte? Sim. Tem culpa. O homem, por maior que seja a ficha criminal dele, que ele tenha sido preso por porte de arma, que ele tenha agredido a mulher, que ele tenha feito outros delitos, mas nós estamos falando de uma morte dentro de um supermercado. Então, quer dizer, se algum dia eu chegar no supermercado e reclamar, me aborrecer, eu posso ser morto. Outro dia, eu fui numa loja comprar um microfone, o rapaz falou, não, eu vou comprar um microfone, não, eu sei fazer. Eu falei, você sabe fazer? Sei sim. Ele falou que ia fazer, eu paguei na hora, no dia seguinte eu fui buscar e levei para casa. Não funcionou. Voltei lá, os donos ficaram chateados, então eu vou devolver o seu dinheiro como se estivesse fazendo um favor para mim. E ele queria insistir que ele estava certo e aí você vai se alterando. E esse tipo de gente não tem noção do que é o direito do outro, eles fazem o que eles querem. Então nós precisamos ter muito cuidado, porque senão você leva uma facada dentro de uma loja do Carrefour ou de qualquer outra loja. Boate, segurança de boate, essa gente acha que eles podem tudo. Boate, se você tiver uma pequena alteração, eles matam você lá dentro. E fica por isso mesmo. Enfim, Carrefour é uma empresa bilionária, contrata muita gente, vai ter que pagar a indenização para a família? sim. E eles precisam desenvolver um plano emergencial para contratar empresas de segurança que tenham pessoas competentes. Infelizmente, o policial estava envolvido aí que trabalhava de segurança, infelizmente, triste, triste, que é um policial, um homem que passou no concurso, uma pessoa cega, perdeu o controle. tem que trabalhar em Carrefour policial desde quando? O policial tem que ganhar bem, tem que dar 10 mil para o policial para ele não ter que ficar trabalhando, fazer bico dentro do Carrefour. Ele tem que ganhar 10 mil reais. O policial brasileiro tem que ganhar 10 mil reais. E é pouco para subir morro, para se aborrecer e por aí vai. Lamentamos a morte do homem, lamentamos o episódio do assassinato promovido por esses dois seguranças que são acusados. Quem vai definir que matou não é a justiça. Enfim, lamentamos o episódio. temos que ter cuidado. Até mais ver, meu nome é Giovanni Leonardo Braga, compartilhe o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal. Obrigado, até mais ver.